Princesa, hora de acordar, filha. Tá quase na hora de ir pra escola. Já estou levantando, mamãe. Filho, filho, acorda, já está na hora. Filho, levanta logo, vai tomar seu banho pra você ir pra escola. Amor, já vou aí, que horas são. Sete horas. E arruma a cama. Deixa eu ver, ou é essa faixa. Eu uso ela várias vezes, mas eu acho que eu vou pôr essa aqui, que faz tempo que eu não uso ela. Ai, ficou lindo, nossa, gostei. Esse gel é cheirosão, hein. Nossa, se eu ponho esse boné, se eu ponho esse, mas sim, risonte ou branco mesmo. Oi, tia. A Julia está? Eu posso falar com ela? Tá bom. Oi, Julia, tudo bom? Ai, Julia, minha mãe, ela comprou um vestido muito lindinho. Ele é lilás, com umas florzinhas rosas. E eu queria muito que você viesse aqui em casa pra você ver o que você achar dele. Você pergunta pra sua mãe se você pode vir aqui? Tá bom. Ai, que bom que você vai vir. Eu comprei vários acessorinhos novos com a minha mãe e eu tô muito feliz. Eu quero te mostrar. Tá bom, eu te espero aqui. Tchau. Ai, minha amiga vai vir aqui em casa. Eu quero mostrar muito o meu vestido que minha mãe comprou. Ele é lilás, ele tem umas florzinhas muito lindas rosas. Ai, ela vai vir. É o Ricardinho da escola. O Matheuzinho tá por aí, tia? Eu queria trocar uma palavrinha com ele rapidinho. Não, eu sou da escola. É, o baixinho da escola. É isso. Obrigado, tia. É, Matheuzinho, beleza? Vamos colar aqui na roupa, gente, jogar uma partidinha. Tá todos meninos da escola aí. Vamos jogar uma partidinha? Não, vem ser chuteira mesmo de tente. Só pra gente brincar, zoar, divertir. Cola aqui, rapidão. Beleza, demorou. Beleza, beleza. Tá esperando aqui. Tchau, falou. Vamos agora até ele chegar. Eu vou jogar uma partidinha daquele meu joguinho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?